Oi! Claro que é muito difícil ser pobre e não ter muitas condições e recursos materiais. É difícil não ser parente de político e não ter benefícios em algumas questões que se quer. É difícil não ter dentro de casa um contador que ajude tu a fazer as contabilidades dos boletos. Mas a vida é assim, não temos tudo e nem o tempo todo. Agora sim, se tu te comparares com quem é sempre mais belo que tu, mais magro que tu, mais famoso que tu, mais rico que tu, mais saudável que tu, então tu vai ser sempre menos. É uma injustiça que tu comete fazendo comparações e não olhando pra ti mesmo. Felicidades!